No momento da nossa chegada, três indivíduos conseguiram fugir para o mato, um foi capturado e a droga foi localizada aqui a mais ou menos 500 metros de uma estradinha vicinal que dá acesso à estrada da serra de Nova Lacerda. Essa é a forma que já estava a droga aqui no mato. Dá para observar quantos pacotes aqui mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pacotes. Segundo a informação do indivíduo que está preso, seriam somente esses oito pacotes que foram lançados pela aeronave boliviana. Como é o nome do senhor? Moacir. Moacir do quê? Pereira da Silva. O senhor mora onde, seu Moacir? É perto de Sacané de Fortuna. Lá perto da Bolívia? É. O senhor mora na Bolívia ou no Brasil? Não, no Brasil. O senhor está trabalhando aqui para quem? Para um rapaz, eu não conheço ele não. Como é que é o nome dele? O rapaz do dono, eu não sei o nome não. O senhor não sabe quem é o dono não? Não. Olha para mim. Onde é que está o resto do pacote? É só que ele está ali. Quantos pacotes tem ali? Seis. Seis? Oito. Quantos pacotes eram? Era oito. Vocês vieram receber só oito? Foi só oito. Tem certeza? Tem certeza. Como que é o nome do rapaz que o senhor está a vir trabalhar para ele? Eu não sei o nome dele não. O senhor tem família? Tem. Onde é que a família do senhor mora? Lá perto de Sacané de Fortuna. Desde que dia que o senhor está aqui? Estou aqui desde antes de ontem. Com quantos mais o senhor estava aqui agora? Nós estávamos em quatro. Cadê os outros três? Eu não sei. A hora que a viatura veio ali, nós corremos para o mato aí, eu não sei nem para onde que os outros saíram. Vocês estavam com arma de fogo? Não. Não tem ninguém armado. Que hora que o avião passou aqui e deixou essa droga aí? Por volta de uma hora. Mais ou menos um pouquinho. Uma da tarde. É. O senhor veio para cá de quê? Eu vim de... Num carro do rapaz que trouxe. Que carro que o senhor veio? É um carro em preto. Eu não sei que carro que é não. É um carro fechado. Não sei bem que é. Carro pequeno ou carro alto? Carro baixo. Carro baixo. É. Vê o senhor e os outros três? É.